Dia de Alegria, vamos sorrir e cantar! Alô, galera! Isso sim, é tradição! Olha que glória, que beleza de destino Pra esse menino, Deus reivindicou Ele cresceu, ele venceu, vive sorrindo Com muito orgulho, foi Canelo Nasceu na lava, no Rio de Janeiro Esse artista é o enredo da nossa tradição Foi do rádio, minha gente Hoje na televisão, foi em patrão Faz o dia mais contente Alegria do povão Qual é o prêmio, Lombardi, diz aí Qual é a música, quem sabe, canta aí Quem quer dinheiro O apielzinho vai subir Minhas colegas de trabalho Que beleza de auditório Abre a porta da esperança Ela mora na TV Boa noite! Boa noite, Cinderela Eu gosto! Gosto de você Em nome! Em nome do amor Eu, eu, eu quero morrer de prazer Laiá, laiá, oi! Laiá, laiá, oi! É um baú de felicidade Canta aí, canta aí Vamos cantar, vamos brincar, vamos sorrir É domingo, é alegria Que que tem? Silvio Santos, vem aí